O que aconteceu no dia 11 de março do ano passado foi uma coletiva de imprensa. Não estou brincando, mas foi no sótão da OMS, uma sala extremamente apertada. Vocês podem imaginar a quantidade de jornalistas que estavam ali naquela sala, naquele momento, em que Pedro dos Guebreços, o diretor-geral da OMS, finalmente, depois de muita pressão, qualifica, porque não é nem uma questão legal a pandemia ou não, é uma questão de qualificação. Qualifica aquela crise sanitária numa pandemia. Mas o que mais surpreendeu naquele momento, que, na verdade, passou batido, porque, claro, todos nós ali, os jornalistas, estávamos concentrados no que significava pandemia, etc. Ele diz uma frase, no meio da intervenção dele, dizendo o seguinte, que nunca uma pandemia tinha sido rapidamente controlada, na história. E ele estava, naquele momento, declarando uma pandemia. Então, na verdade, naquele dia, naquele dia 11 de março, ele estava falando que nós teríamos um período muito longo na humanidade de sofrimento. E olha só, naquele dia, naquele dia, oficialmente, existiam 4 mil mortos, 4 mil mortos no mundo inteiro, e 114 mil casos. Era tudo o que tinha. Mas o que, obviamente, tinha acontecido, e aí também é culpa da OMS, você teve aí, basicamente, dois meses de atraso, dois meses de arrastar o pé, de diplomacia, algumas delas com boas impulsões, tentar garantir um acesso à China, o que nunca aconteceu, aconteceu agora só. Mas houve uma tentativa diplomática de lidar com o caso. Fracassou. E hoje, você conversa aqui na ONU, na OMS, e há um reconhecimento de que aquele período inicial fracassou. Agora, o que é que acontece? Ao longo desse ano que nós vivemos, ficou consolidado, como o doutor Gonzalo disse, distanciamento, máscara, etc. Funcionam. Que essas medidas aí funcionaram, inclusive, em países que não tinham a vacina e conseguiram suprimir, ou pelo menos reduzir de uma forma dramática, o vírus. Até aqueles países que tinham algumas dúvidas, que testaram outras opções, como a Suécia, abandonaram essas outras opções e voltaram a, vamos dizer assim, a um mainstream, a ideia central de suprimir o vírus. Outros países, como os Estados Unidos, mudaram de governo. E, com a mudança de governo, houve uma queda real no número de casos. E, um ano depois, e essa é a constatação que se faz aqui, um ano depois, há um novo epicentro e uma nova ameaça global. E ela se chama Brasil. Então, depois de tudo isso que aconteceu, depois de todos os bastidores da própria pandemia, da declaração da pandemia, nós hoje estamos em uma situação central no mundo. E minha pergunta, doutor Gonzalo, é, na verdade, é até tentar recuperar esse ano no sentido de o que é que poderia, qual seria, qual teria sido a medida mais eficiente que poderia ter sido tomada para evitar esse colapso que foi o ano de 2020 e que continua ainda mais grave em 2021? É uma pergunta que eu faço nem para tentar acusar ninguém, não estou acusando, mas para tentar entender aonde foi, qual foi o grande fracasso que nós fizemos? Pergunta difícil, Jamil. Eu tenho pensado em muitas perguntas difíceis por esses dias, mas, reflexões que a gente tem feito durante todo esse tempo, mas essa, essa pergunta de qual teria sido o que nós, o que seria diferente, é, é muito difícil, quando a gente fala de um país como o nosso, tão desigual, a desigualdade, ela muda muito as características de enfrentamento da pandemia, é muito diferente enfrentar uma pandemia aqui em São Paulo, que tenha uma região metropolitana tão pobre como a nossa, do que enfrentar isso na Itália, ou na Espanha, ou na Inglaterra, porque o pobre não tem aonde comer, então, a questão do auxílio emergencial, ela é fundamental e nós temos uma dificuldade muito grande com essa questão de distribuir dinheiro. Mas, o isolamento social é, sem dúvida, uma coisa importante, mas nós fizemos um certo isolamento social lá atrás. Eu acho que uma medida que nós demoramos para tomar foi a questão das máscaras. E lembro muito bem disso, porque eu mesmo falei várias vezes que não use máscaras. Lá, por volta de abril, a recomendação era essa, não use máscaras. que naquele momento a gente pensava na máscara como um instrumento de proteção do indivíduo. Porque a ideia básica de quem usa máscara é se proteger. Demorou para cair a ficha de que o cirurgião não usa máscara para se proteger, o cirurgião usa máscara para proteger a barriga do paciente. O cirurgião usa máscara para proteger o outro, não para se proteger. E quando a ficha caiu, puxa vida, nós temos que proteger o próximo e o próximo ao proteger a mim. Então, esse caminho foi um caminho um pouco mais torturado. Foi difícil esse caminho. E aí, quando nós chegamos a ele, nós encontramos uma barreira fundamental. Se todos usarem máscara o tempo todo, nós teremos uma queda muito importante no número de casos. Lógico, ainda existirão aerosóis que poderão escapar desse controle e ainda existirá a possibilidade da gente respirar o vírus porque as máscaras de uma maneira geral, elas não filtram o vírus. Lembrando que o vírus dificilmente viaja sozinho. Ele viaja dentro de uma gotícula de água e quando a gotícula de água encontra o tecido da máscara, ela tende a se depositar na gotícula e não entrar no sistema respiratório humano. Então, a máscara acaba tendo um papel protetivo também, só que ela não tem capacidade, exceto a N95, a PPF-E2, exceto essas que são capazes de capturar vírus, mas capturar gotículas de água eles são capazes de capturar. eu acho que nós demoramos muito para entender a importância das máscaras. Nós sempre olhamos para os países orientais, que por causa principalmente de China, por causa da questão da poluição, etc., há um costume de usar, uma costume cultural de usar máscara. Mas aí demorou para cair a ficha da máscara. Acho também, é lógico, que uma coisa importante foi que desde o início dessa crise o governo federal teve um comportamento horrível, horrível. Nós demoramos para entender a importância de testagem. Nós demoramos para entender qual teste fazer.